Se você é tão linda, por que que você desperdiça a sua vida assim? Ai, ai, ai. Rapaz, tem umas meninas lindas, mas aí você olha e diz, minha filhinha, por que que você desperdiça a sua vida assim? Eu entendo uma menina, gay, linda, que gosta de outra mulher. Eu quando era jovem, eu dizia, ai meu Deus, que desperdício. É. Você nunca usou essa expressão? Aham. Que desperdício. É automática essa expressão. É, mas depois você vai ficando maduro e tudo, você já não pensa que é um desperdício, é a escolha dela. Agora, quando você vê uma menina que supostamente gosta de homem, preferindo ter prazer no abismo do que na quase morte do prazer de um encontro entre um homem e uma mulher, aí dá uma tristeza como é que, como é o caso dessa menina que me lembrou outras meninas, olha só, é ou não é um desperdício? É ou não é um desperdício? Eu pensei tudo, menos isso, cara. Você falou? Ah, pelo amor de Deus, minha filha. Cara, é um desperdício absurdo um negócio desse. E aí, quem vai acabar fazendo o serviço, é uma ponta de pedra lascada? Pelo amor de Deus, meu amor de Deus, minha filha. Que vai acabar sendo possuída pelo neolítico? Vai ser. Vai acabar, meu Deus. Ah, puxa vida. É ou não é um desperdício? Agora, tem muita mulher, mulher linda, cara, que é um verdadeiro desperdício. Desperdício, minha filha, o que você tá fazendo na beirada da morte? Se você vai morrer, morra de quase morte, que é aquela que dá aquela sensação de morte e não mata nunca. Olha lá. Que é o prazer de ter prazer no amor. Pelo amor de Deus. Ei, você tá nessa? Eu, semana passada mesmo, encontrei com uma menina que falou, ah, pastor, eu me acho um desperdício. Ela? É, e ela é mesmo, uma menina linda, já falou com lágrimas nos olhos, uma garota de vinte e poucos anos, sinceramente, eu me acho um desperdício, tem até muito homem em mim querendo, mas é tudo sim, símio, são símios, são símios, vivem assim, chimps. Sei, sei, sei. Vem? Aí eu não aguento, aí eu fico assim, me sentindo um desperdício, mas não dá. Pra chimpanzé, guru, nurango-trango, esse negócio, eu não tô conseguindo fazer acopla. Não aguenta não, né? Não aguenta não, né?